João, por favor, chegou o momento então de fazermos a entrega dos pleitos para os representantes da frente parlamentar, por gentileza. Ó, agora chegou a hora dos pedidinhos, né, pessoal? Tudo assim, não, eles vão sair daqui sem nada, né? Bom, Marcos Bertagnoli, meu amigo, tá aqui a nossa pauta do nosso setor, para que você leve e possa desfrutar depois de muito trabalho lá na Câmara. Obrigado, obrigado. Obrigado. E a chamar agora, meu querido Domingos Salvo, você sabe, você sabe, pessoal, que tem vários candidatos a deputado federal aqui, da nossa bancada, e aqui conosco. Eu vou trazer uma bênção aqui. Todos que estão aqui, e aqui presente entre nós, serão eleitos. Uma bênção para todos vocês. Domingos, essa aqui é a nossa pauta, para que você possa desenvolver esse trabalho conosco lá na Câmara. Olá. Obrigado. Meu querido Alexis, Alexis Fontaine, meu grande amigo campineiro, parabéns, e aqui a sua pauta. Prefeito, para você é só reduzir o IPTU. Obrigado. Obrigado.